O genoma é uma ideia que eu provocava muito o professor Fernando Reinach, que era um assessor especial. Especial porque não só ele é um excelente bioquímico, como ele também é uma pessoa que tinha uma visão empresarial. Ele tinha uma empresa familiar, que era chamado Genomics. Então, na realidade, o Fernando Reinach veio para... Eu ficava fustigando o Fernando, a gente precisa ter uma ideia boa em biotecnologia, porque a gente tem os recursos para fazer isso, e nós estamos tímidos. A pessoa não está fazendo nada. E eu fiquei provocando ele bastante. O Fernando é uma pessoa ótima para você provocar, porque ele adora o desafio intelectual. Ele se sentiu desafiado. E num feriado de 1º de maio de 97, que tem 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, eu estava na Praia Vermelha do Sul, e ele estava na chácara dele em Piracaia, e ele me telefona. Me telefona e fala, peraí, eu tive uma ideia aqui de um projeto, de fazer um projeto de genoma. Começou a falar da ideia de um genoma, eu entendia mais ou menos o que era isso. E fui ficando fascinado pela ideia, começou a dissertar sobre a ideia. Ele falou, você não quer passar o resto do feriado aqui na minha chácara em Piracaia? Eu achei a ideia ótima, porque nós estávamos a passar, eu teria problema da volta de Ubatuba, eu falei, vamos para Piracaia. Eu e a Cecília fomos para Piracaia e passamos o fim de semana com ele. E ele enunciou. Ele estava com a ideia pronta na cabeça. Ele estava com a ideia pronta na cabeça. Pronta. É um projeto de fazer uma rede, não construir nenhuma infraestrutura laboratorial, só os equipamentos, sem fazer nenhum prédio, nem nada, e trabalhar em rede, via internet, e de preferência alguma coisa que tivesse a ver com a agricultura, com o agronegócio. Tudo estava na cabeça dele. Eu falei, Fernando, escreve. Ele escreveu, fizemos uma estimativa já de curso e tal, e eu convoquei. Eu fiquei muito preocupado. A ideia dele é um outro louco como eu. Vamos ouvir mais pessoas. E convoquei uma reunião. Eu trouxe algumas pessoas que eram referências da área de genética. Eu trouxe a Maria Nazars, o Paulo Arruda, o João Lúcio Azevedo, o Marcos Antônio Machado do Centro de Cintricultura em Pordeirópolis. Estou esquecendo alguém, provavelmente, aqui nessa lista. E foi uma reunião que o Fernando apresentou a ideia e todo mundo gostou da ideia. Eu comecei a ficar preocupado. Porque era um projeto de 10 milhões de dólares. Embora 10 milhões de dólares, naquela época, um dólar fosse um real. Era o maior projeto científico que estava sendo financiado na história do Brasil. Mas, de qualquer maneira, ainda era uma fração pequena do nosso acionamento. Dá para comandar perfeitamente os recursos disponíveis, seja no fundo da FAPESP com um dos recursos que eram capazes. Mas eu fiquei preocupado, porque era um projeto que não dá para você... E eu falei, não, vamos convocar uma assessoria internacional. E lembramos de três nomes. Um foi o André Goffo, belga, certo? Que aceitou na hora, havia participado em uma reunião antes. Também gostou muito da ideia. Trouxemos também... Teve uma reunião aqui na FAPESP. Acho que foi um pouco antes. Foi no lançamento do PIPE. Eu tinha um representante do... British Council. Do British Council. Eu não me lembro o nome dele. E eu falei, ele precisa do melhor assessor de genômica da Inglaterra. Ele falou, tem o Steve Oliver. O Steve Oliver coordenou o projeto da Saccharomíde Cerevizio. Cerevizio. Eu fiquei confuso, porque o Goffo também tinha sido coordenador. Será que ele entendeu direito? Pois é, os dois tinham... Ele tinha trabalhado na Inglaterra ou tinha trabalhado no grupo europeu. Os dois aceitaram o vídeo. E gostaram muito do projeto. Aí, então, comecei a sentir que solidez. E recomendaram que fosse escolhida uma bactéria, que seria o tamanho de um organismo comensurável com o investimento a ser feito, com a competência. Não seria um organismo muito grande, nem muito pequeno. Justificaria a formação de uma rede. O conceito de rede ficou bastante claro. E começaram a trazer para as reuniões. Eu falei, mas precisa de alguém... Eles ofereceram... É interessante esse ponto. Eles ofereceram, para fazer a bioinformática, eles ofereceram fazer uma parceria com um laboratório de bioinformática alemão. Mas aí, trouxeram para a reunião, eu nem me lembro como é que aconteceu, trouxeram para a reunião dois joões. João Setúbal e João Meydanes, que eu não os conhecia. E participar da reunião, eu não sabia da competência deles. Eu só fiquei sabendo que eles tinham publicado um livro de genômica, um livro em inglês, que estava sendo adotado, inclusive, no MIT. Um dos primeiros livros sobre genômica. Mas só que eles trabalhavam com genomas simulados. E o João Setúbal falou, professor, é uma emoção poder trabalhar com genomas. Com dados reais. Com dados reais. Eu senti bastante entusiasmo da parte deles em participar do projeto. E, então, levei para o Conselho. Levei para o Conselho a ideia. E havia um problema muito importante. Antes de evacuar o projeto, tinha essa questão de decidir qual organismo que ia ser financiado. Essa é uma questão central. Uma das primeiras hipóteses era da chilela fastidiosa. Mas ela foi excluída. Foi excluída por quê? Porque fastidiosa não é um termo poético. Tem a ver com o fato que ela cresce muito devagar em cultura. Preguiçosa, né? Preguiçosa. Ela não gosta de crescer. A cultura dela é... Então, seria inviável. Ninguém sabia fazer a cultura dessa bactéria. Então, excluímos essa ideia. Mas o Marcos Antônio Moreira, que participava do Centro de Cultura, ficou com a ideia na cabeça. E ele conversou com o Fundo de Citrus, que é o Fundo de Defesa da Centro de Cultura, em paralelo. Mas houve uma reunião do grupo. E aí, no grupo, foi agregada uma figura importante. Que é o Dr. Andrew Simpson. O que entra nesse grupo? Como? Eu tive um almoço com o professor Ricardo Brentelli. Antes, né? E no almoço, eu comentei com ele. Nós estávamos planejando um projeto. Ele ficou fascinado pela ideia. Nossa, que maravilha. Pérez é maravilhoso. Eu vou trazer duas pessoas, porque você vai gostar muito de ter no seu grupo. Um era o Andrew Simpson. E o outro era o Joaquim Machado. E o Andrew Simpson começou a participar das reuniões. Mas o Andrew era uma pessoa brilhante e sedutora. E o brilho nos olhos. Ele estava entusiasmadíssimo com o projeto. Ele começou a ter um papel muito importante nas reuniões. Muito importante. Ele começou a se apontar com uma liderança natural dentro do grupo. Muito natural. É uma pessoa que sabe agregar. Ele conseguia. E em uma das reuniões, eu quase tive que me ausentar. Porque eu tive que receber o casal Ruth Lussensweig. E eu esqueci o meu marido dela, que é irmão do Moisés Lussensweig. Vieram aqui a São Paulo. Vieram nos visitar aqui. Eu saí da sala. Vitor. Vitor Lussensweig. Vitor e a Ruth. De Nova York. Daí na Mayu. E eu tive que recebê-los. Foi uma visita honrosa até. Um pesquisador de primeira linha. Especialista em malária. Especialmente a Ruth. E eu saí da reunião e voltei para a reunião. Quando eu voltei da reunião, eles tinham decidido que iam fazer o Tio Bacino Ferroctilas. Isso é uma bactéria importante. Tão importante que foi sequenciada depois. Para o meio ambiente. Mineração. Mineração, meio ambiente. Remediação de águas poluídas. De uma série de relevâncias. É muito interessante. E já tinham decidido. Eu falei, não, espera aí. Vamos devagar. Eu tinha recebido um telefonema do Fundo de Defesa da Citricultura, de Merval Garcia, que queria ter uma oportunidade de defender a hipótese da chilela fastidiosa como bactéria sequenciada. Ele, o Fundo de Defesa da Citricultura, trouxe uma figura importantíssima. José Bové. O José Bové é um francês, cientista francês, bioquímico francês, que entendia tudo de citricultura. Ele, inclusive, tinha sido responsável pelo estudo, pela identificação da chilela como bactéria responsável pelo cancro cítrico. E ele sabia fazer a cultura. Então, convocamos uma reunião de muito árabe. Nós convocamos um sábado aqui na Papete. Eu trouxe todo o grupo. E veio o José Bové, junto com o pessoal do Fundo ali. E o José Bové fez uma defesa apaixonada e convincente de que devia ser a chilela. Eu não sabia, mas o José Bové era muito amigo do André Goffaut. E o André Goffaut tinha comentado com ele, desse projeto. E ele, então, foi uma defesa. Eu sei fazer a cultura. Manda um grupo lá trabalhar comigo. A gente faz a cultura lá. Eu sei tudo sobre essa bactéria. Eu olhava a reação do grupo. Ele foi embora e perguntei. O que vocês acharam? Ele falou, não. Vamos nessa. Vamos desfilar. E, então, batemos o martelo. Foi assim que se bateu o martelo. O projeto nunca foi um projeto da chilela. A chilela é uma bactéria oportunística e muito conveniente para ser o objeto do estudo. Mas foi assim que foi batido o martelo. A missão foi distribuída para 33 laboratórios, inclusive a do professor Zago, em Ribeirão Preto. Como é que operava? A ideia foi interessante. O processo de seleção também foi inovador, porque, na realidade, nós fizemos tudo via internet. Foi o primeiro. Foi o primeiro. As propostas foram enviadas. Na realidade, como é a ideia de ser um projeto inclusivo, porque o objetivo do projeto... Até eu recebi uma carta importante que a gente faz. Eu recebi uma carta de uma liderança importante de bioquímica do país, criticando o projeto. Dizendo o seguinte, olha, em primeiro lugar, o que adianta ter o genoma? Se tiver amanhã, se tiver o genoma, você não sabe o que vai fazer com ele. Além disso, não tem uma relação... Ninguém sabe que, de fato, essa bactéria é causadora. E eu respondi assim acaso. Em primeiro lugar, a relação causal entre a bactéria e a doença está provada por dois grupos diferentes. O grupo do professor Beauvais e o grupo americano, que também tinha feito os postulados de Koch, que estabelece a relação... Para você estabelecer a relação causal entre um patógeno e uma doença. Inclusive, não é eu. E Koch-Pasteur. Então, segundo é, esse projeto não é um projeto de estirada. Isso é um projeto de capacitação. Isso é um projeto herdeiro natural de um projeto que a FAPESP tinha criado, que era o BIOC-FAPESP. O BIOC-FAPESP foi um projeto que estimulou o desenvolvimento da bioquímica no estado de São Paulo de forma decisiva. E foi o professor Lara que mandou. E é curioso porque o outro líder do projeto BIOC-FAPESP fazia parte do nosso grupo, e era o professor Paiva. Eram duas lideranças do projeto BIOC-FAPESP. Então, eu respondi isso aí. Foi interessante que o professor Lara, mais tarde, nos visitou e pediu até desculpas. Pérez, ele usou uma expressão curiosa e falou, Pérez, desculpe a galegada daquela minha cara. Ele falou, galego sou eu. Que a minha família é de origem da Galícia, certo? E, na realidade, a chilela era um instrumento do projeto, mais do que o objeto do projeto. Era um instrumento de capacitação que foi o que, em particular, e a bioinformática foi curiosa. Nós não precisamos de nenhum auxílio de laboratório. Os dois joões, os joões de tubos de aumento, fizeram um trabalho brilhante. E a avaliação foi muito inovadora porque as propostas vieram via internet. E o critério para você escolher um grupo é o seguinte. Bom, quais são as suas qualificações e como é que o seu grupo vai se beneficiar para o futuro. E por isso que era um grupo extremamente heterogêneo. Exatamente. Tinha um hematologista, uma pequena parcela deles eram, de fato, pessoas da área da agronomia. Quer dizer, beneficiou amplamente diferentes setores da ciência e tecnologia. Esse foi o truque. A ideia era de incorporar a tecnologia genômica, certo? Que é uma tecnologia que, hoje em dia, ninguém questiona. Mas, na realidade, não estava incorporada em diversas áreas de conhecimento. de médica, de agricultura, de imunologia, todas as áreas. A área de câncer. Que veio logo em seguida, depois. Depois vem o genoma do boi, o genoma do café, o genoma do câncer, que foi um tópico muito importante. Eu costumo dizer, vê se você concorda, que a genômica no Brasil nasceu na FAPESP. A genômica. Se você, hoje, vai mapear os laboratórios que fazem atividade, até muitos comerciais, atividade comercial, e vai olhando quem foi que fundou e quem foi o pai e quem foi o avô, você chega naquele grupo inicial do genoma. Eu tenho certeza disso, inclusive, porque tem um outro subproduto, que é a bioinformática. A bioinformática. Eu fui, já faz mais de 10, quase 12, 13 anos, já tinha saído da FAPESP, fui convidado para um evento de bioinformática. Tinha mais de 600 pessoas participando. Eu falei, pô, tudo começou e a bioinformática começou ali. É a mesma coisa. É a mesma raiz. Então, o genoma foi, e foi realmente outro caso em que a gente, se alguém fosse imaginar o impacto que teria, porque tem um impacto interessante também, na comunicação da comunidade científica com a imprensa, com o público geral. Nós vencíamos uma barreira de comunicação que havia. Para você ter uma ideia, quando nós íamos a lançar o programa, tinha uma jornalista do Estadão, que estava, começou a acompanhar e ia preparar uma matéria. Começou a preparar, começou a entrevistar. Aconteceu que no dia do lançamento, no dia do lançamento, o jornalista Ricardo, falecido Ricardo, que era da Folha, não vou ler o nome dele, é um jornalista brilhante. Ele viu a carta que foi mandada para os pesquisadores que participaram do lançamento, e ele pescou tudo. Ele pescou tudo. Ricardo do Bonalume, professor. Ricardo do Bonalume. Ele fez uma notazinha na Folha, tá certo? FAPESP vai lançar um programa de novo. E a jornalista do Estadão falou, olha, a nossa matéria é micô. Nós fomos furados, não vamos colocar. Eu tive que telefonar para o Estadão, pelo amor de Deus, vocês vão fazer um desserviço para a comunidade, para o jornalismo. Vocês estão fazendo um trabalho de jornalismo de primeira qualidade. Na verdade, aquilo foi um começo de uma relação que impactou muito a relação com a ciência, começou a frequentar as notícias de jornalismo de maneira mais frequente. E chegou na capa, onde o professor Simpson contou uma história interessante, que ele chegou orgulhoso dizendo que o artigo da Chilela tinha sido aceito pela Nature, e o senhor surpreendentemente disse para ele, eu quero a capa. Sim. Essa história é curiosa. Na verdade, o Bonalume era também correspondente da Nature no Brasil. Então, na realidade, saiu uma notícia na Nature, na SAIS, no Brasil, já saiu... No dia seguinte, saiu uma notícia do Brasil que se alinha para fazer um projeto de genoma. Então, na realidade, a ideia de que em São Paulo, o Brasil ia fazer um genoma era uma coisa socante para o mundo. Porque, na realidade, o genoma era o circuito Elizabeth Arden da pesquisa. Era Nova York, Londres, Paris e Tóquio. Eram esses os lugares que faziam o genoma. Aí, de repente, chega um Brasil que não foi convidado para esse samba, tá certo? Basta lembrar as datas. Embora, claro, o tamanho é completamente diferente. Mas 2000, sai o artigo na Nature. 2001, sai a sequência do genoma humano. Quer dizer, nós estávamos trabalhando na fronteira. Na fronteira, nós estávamos na fronteira. Isso é importante. Nós estávamos trabalhando na fronteira. Isso foi chocante. Foi chocante. Aliás, chocou muitas instâncias. O Le Cigarro de Paris tem uma manchete. Le Brésil parmi le grand. Tem um artigo. Tem o Clarim de Buenos Aires. Nasceu na potência renômica. Dois artigos sobre o projeto de León. O The Economist. O The Economist tem uma frase fantástica. Um artigo, os frutos da colaboração. E começa assim com um subtítulo, uma sub-manchete. Samba, futebol e genômica. De repente, o Brasil coloca mais um item nas suas coisas para as quais é conhecido. Então, na realidade, foi uma surpresa generalizada. Aliás, nós não tínhamos ideia de que ia ter essa repercussão. Quem dissesse isso no começo podia ser chamado de Brégarro Maníaco. Porque realmente a repercussão... Tem um artigo inteiro no New York Times. Tem até uma fotografia minha no New York Times. Minha mãe adorava isso aí. E, quer dizer, foi uma repercussão incrível, tá certo? E a questão da comunicação... Aliás, a imprensa brasileira percebeu que a imprensa internacional estava na notícia. Saiu um artigo interessantíssimo no Washington Post por causa da chilela da uva. Sim. Aliás, foi muito curioso que a jornalista do Washington Post estava em São Paulo no dia de setembro 11. E ela não pôde viajar de volta, então ela veio à FAPESP. Porque ela trabalhava em questão de... Estava muito ligada ao Departamento da Agricultura. Cobria o Departamento da Agricultura para o Washington Post. Ela viu também uma matéria muito grande. Então, na verdade, o genoma da uva foi uma coisa incrível. O genoma da chilela da uva. Porque nós fomos procurados pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos para fazer o genoma de uma cepa de bactéria que infectava as vinhas da Califórnia. Mas se você olhar o conjunto do programa todo de genomas, etc., ele não só se caracterizou por uma grande e rápida atualização tecnológica do Estado, da capacitação dos cientistas. Segundo, pela primeira vez, uma grande quantidade de cientistas no Estado de São Paulo trabalharam em cooperação. Não existia antes, as pessoas não se dão conta disso. Mas também ele estimulou a cooperação institucional. E aí entra uma parceria que foi muito importante, principalmente no que diz respeito ao câncer, que foi a parceria com o Instituto Ludwig. Isso é muito importante. A parceria com o Instituto Ludwig foi central desde o começo. Porque quando o Simpson entrou no projeto, ele é do Ludwig. Ludwig é um instituto de pesquisa sobre o câncer. O que vai fazer um pesquisador do Instituto Ludwig sobre o câncer? Estudar o genoma de uma bactéria patogênica da agricultura. Um fitopatógeno. Aí eu queria cumprimentar a visão do instrumento de estimular que o Ludwig participasse. Então houve essa participação. O Ludwig foi parceiro do projeto desde o cara. Aliás, o Joaquim Machado, que eu mencionei no começo, foi para Bordeaux fazer a biblioteca de DNA, pegando a cultura. Pago pelo Instituto Ludwig. Então, na verdade, é interessante essa parceria que houve desde o começo. Bom, a parceria com o Instituto Ludwig evoluiu muito. A relação com o Instituto Ludwig é pesquisa sobre o câncer. Na verdade, a preocupação de fazer um genoma genômico do câncer começou a crescer. E foi trazida essa ideia pelo pessoal do Instituto Ludwig. Nós já estamos participando disso aqui. Mas nosso interesse específico é câncer. E nós achamos que podemos fazer uma parceria. Uma parceria para fazer um genoma de estudar genes expressos em tumores. que podia ser útil para tudo, para diagnóstico, para prognóstico, para formas de tratamento. Hoje em dia seria óbvio dizer isso, certo? Não era tão óbvio dizer a importância desse projeto naquela época. Mas, na realidade, o professor Zago percebeu imediatamente o potencial do projeto. E, na realidade, montamos uma parceria. O professor Zago foi o coordenador dessa parceria. Foi um projeto complexo, que teve vários momentos. E o projeto foi exatamente financiado. O Instituto Ludwig investiu 10 milhões de dólares. E a FAPES deu uma conta, um matching funds, de 10 milhões de dólares. Então, o Instituto Ludwig acreditava na capacidade do Brasil de dar essa contribuição. Esse projeto foi um sucesso extraordinário do ponto de vista científico. O Brasil, como eram os genes humanos, embora estivessem estresse em células tumorais, eram os genes humanos que estavam sendo estudados. Então, o Brasil virou o segundo país do mundo em depósito de informações sobre genes humanos colocados nos bancos públicos. Até acho que foi uma atitude que não foi perfeita naquela hora, porque, na realidade, havia uma competição entre o genoma humano público e o genoma privado que era feito pelo... Aqui, por esse projeto. Até, na realidade, havia uma preocupação de a gente não se identificar com o projeto privado, certo? Que era feito pelo... O... Craig Venter. Craig Venter. O que era o GENOMICLE. O que era o GENOMICLE. O que era o GENOMICLE. O CERF, que era o TIGER. O que era a ONSA, que era exatamente a versão brasileira. E o Craig Venter era um pouco odiado pela comunidade científica, porque ele resolveu fazer do genoma um negócio. Ele queria fazer o GENOMICLE, não era. O genoma público. E havia uma preocupação muito grande no Instituto Ludwig não se identificar com ele. Então eles queriam tornar tudo público rapidamente. Eu acho que foi correta a ideia de tornar público. Eu só acho que a gente devia ter tornado público de forma controlada. De forma que a gente obter o crédito adequado ao esforço e a competência e os resultados obtidos. O Brasil é o segundo país em dados genômicos. Isso foi usado tanto pelo genoma privado como o genoma público com pouco ou nenhum crédito. Com pouco crédito, é verdade. Pouco crédito. É muito grande a informação. Mas deu origem a muitas publicações científicas. Sem dúvida nenhuma. Relevantes. Relevantes. Foi um programa de grande relevância e um sucesso extraordinário. Então na verdade você vê que nós fizemos projetos de várias parcerias. Genoma do boi, genoma do eucalipto, genoma da cana-de-açúcar. Esquistossoma. Esquistossoma. Realmente cada um que vem com a ideia. É interminável aquela lista. Porque na realidade nós tínhamos... Capacitou. Capacitou. Nós tínhamos os equipamentos e a capacitação tecnológica e científica. E tínhamos a bioinformática. Até o Rio de Janeiro. Foi interessante o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Um dia me telefona o... Como é que é o nome dele? Era o secretário de Ciência e Tecnologia do governo do garotinho no Rio de Janeiro. Vanderlei de Souza. Vanderlei de Souza. Vanderlei de Souza. Pérez. Meu governador acorda muito cedo. Ele me telefonou hoje de madrugada. O que nós estamos fazendo de genoma no Rio de Janeiro? Porque ele estava com ciúmes do Covas. Que o Covas faturando politicamente e legitimamente. E precisamos fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer juntos? Eu falei, vamos pensar em alguma coisa. E na realidade o projeto iniciou-se aqui em São Paulo. Quem fez a biblioteca de DNA dessa bactéria, que era uma bactéria que tinha sido identificada pelo Johanna do Beraima, foi o Jesus Ferro, lá de Jabuticabau. Jabuticabau. Então o nosso grupo foi uma competência que foram aparecendo. Você não podia imaginar. O Jesus virou um brilhante pesquisador nessa área. Qualquer coisa que o projeto que ele ia fazer, a primeira pergunta é que telefona para Jesus para saber se ele vai fazer a biblioteca. E aí